Bora, bora gente, começar mais um vídeo aí, seja bem-vindo mais um canal, mais um vídeo É, hoje eu tô tudo empananado aqui ó, mas começando um vídeo aí pra vocês, lembrando, se inscreva, deixa seu like, seu comentário, o que vocês acham aí do coronavírus, tem que terminar né gente, é, eu mesmo, tem que coisar, então faz pena aí, desculpa que eu tô sem máscara, beleza? Esqueci minha máscara, então vamos começar aí, mais um vídeo É, nossa bike aí, tem uma quebrada, mas encurtei a corrente, aí, vamos que vamos Vamos ter uma porta aí, sair um pouco da toca, né Sai um pouco da toca, o pior é quem me chamar Tá um lembrando aí, deixando seu like, seu comentário, o que vocês acham dos vídeos aí Se vocês acham dos vídeos aí, tô gravando pra câmera do Paulão aí, tá um salvo pra ele né O cara tá a hora, gente empina, então vamos escrafar aí É, nós tem que vir aí ó, vai que é dia, vai que é dia né Mas não sei quanto, não sei que hora É, mas tem um doito no carro também É, é, gente Dá um roler aí Dá um roler aí Padaruz que fica na frente, sai da frente Olhem, para aqui Olhem, para aqui É Faz da hora, né Não sei se me vê aí É, tanto tempo Mas digital não aparece no nosso canal aí É Vai se inscrevendo Deixando seu like Seu comentário O tipo de vídeo que vocês quer que eu faça Vai deixando aí Beleza? Eu não enrolei aí É Deixando um roler Olha quem lembra Eu fiz um piste aí no meio É É É É É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 minha vizinha, que eu posso bater parindo, eu sou parirendo, sou licado em 220, quanto quero, quanto não quero eu fico meio afaso, então, deixando seus likes, seus comentários, continuação tá aqui em vídeo, beleza, e vamos ver, eu tô com duas pilhas aqui, cafecafe, eu tô explicando o que aconteceu aqui na praça, com a Copró e com essa câmera aqui que eu tô falando, aí, eu vou explicar certinho pra vocês o que aconteceu, que a F6P o vídeo aqui, e não prestou muita atenção, mas a minha bateria, que eu tô com a Copró e a bateria da câmera, ela se descarregou, então, vou chegar aqui, vou tá encerrando essa parte, e depois aí, só foto com vocês, beleza, é, encerra aí na parque, ó. E aí, só foto com vocês, beleza, é, encerra aí na parque, ó. Tchau. 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 Tchau.